E o Santos pode amar contra o ataque, a bola cai no Wesley, do Wesley para o Zé Eduardo, já passa para o campo de ataque, o Léo dispara aqui pela esquerda, Zé Eduardo leva pela direita, o Robinho na meia, aberto o Wesley para ele, dentro da área, Robinho, tocou para o gol! Gol! Robinho do Santos! E brilha a estrela de um dos grandes ídolos da história do Santos, contra-ataque rápido, cruzamento de Wesley e teve estilo para fazer o gol! Sempre que faz a discussão, foi de letra, foi de chaleira, foi de calcanhar, mas foi bonito! Robinho, bola para o fundo do gol, Robinho, camisa 7, volta ao time da Vila e faz o gol na sua reestreia!